Exatamente, já estamos passeando aqui pela Feira Livre de Santa Cruz, centro da cidade. E olha só, digo, olha só, porque você também está acompanhando aí imagens. Olha só onde a gente está agora nesse momento. Estamos na roxinha, óticas demais, aqui no centro de Santa Cruz, ao lado do Mundo dos Brinquedos. A Francielle está aqui comigo e também a Mila. Vamos falar das ofertas, de uma promoção mensal que tem aqui, né? E atenção você que tem aquele óculos velho e você que faz coleção de óculos velhos. Chegou a hora de você ter um super desconto aqui e também as meninas vão falar aqui de ofertas especiais em óculos de sol, tá certo? Preste muita atenção agora. Francielle, bom dia. Isso mesmo, bom dia. Lembrando que para quem gosta de curtir aquele feriado com proteção e com qualidade, temos os óculos solares da linha Anaric, Magia Monier, Burguê, todos com proteção UVA, UVB. E originais. Aqui, Reni, olha, já vou colocando o meu aqui já, tá? A menina já pode separar aí, daquele jeito, viu? Daquele jeito. Bom, Mila, bom dia. Bom dia, João, tudo bem? Tudo primeiro, né? Bom dia, os ouvintes da Rádio Santa Cruz. É isso mesmo, João. A nossa promoção do mês de abril, você trazendo o seu óculos velho, você ganha 200 reais de desconto. Então, não perde, corre pra cá, vem aproveitar. Ganhando 200 reais de desconto, trazendo o seu óculos velho, na compra do seu óculos novo, é uma oportunidade que você não encontra em nenhum lugar. Só encontra aqui, na ótica demais. Vem pra cá. Quer dizer que eu tenho 200 reais de desconto. Se eu trouxer um óculos velho, tem que ser óculos de grau, né? Óculos de grau antigo, que eu não uso mais, tá lá guardado, tá dentro da gaveta, né? Vem da hora o menino pegar e colocar e danificar a visão. Quer dizer, não serve mais pra nada, né? O que não serve, o seu óculos de grau, traz pra cá, tá certo? Que você vai ganhar um desconto maravilhoso, como eu já falei. Ou seja... Não deixa guardado na gaveta, traz. A gente não pode nem dizer que não serve mais pra nada, porque aqui nas óticas demais, você tem 200 reais de desconto trazendo o seu óculos velho. Então, eu queria falar mais aqui da promoção do óculos solar, né? Então, vem feriado aí, como você falou, vem Semana Santa, o pessoal costuma viajar também, né? E quem não tem ainda, ou então já tem aquele que já tá bastante velho, né? Precisa trocar por um novo, tem preço realmente e a condição especial de pagamento, né? Isso mesmo. Melhor que viajar é viajar com proteção, né? Principalmente na visão. Então, temos promoções, temos óculos com até 50% de desconto. Vem pra roxinha, que aqui a gente faz o melhor preço, com a melhor qualidade. Certo. Agora, eu tenho que trazer essa promoção, é até quando essa promoção aí dos óculos? Do mês. Essa é a promoção do mês, é essa aqui da troca do óculos antigo, né? Exatamente, é a promoção do nosso mês de abril. Durante todo o mês de abril, essa promoção está valendo, João. Tá certo? Muito bem. Agora, tem um detalhe também. É importante lembrar que aqui nas óticas demais, você sempre tem aquele teste da visão. Quando eu chego aqui, eu já vi, eu já quero fazer novamente. Fiz, eu tenho que procurar uma oftalmologista, viu? Já sei que eu tenho que procurar. Então, é importante porque tem muita gente que vem, para ali, conversa um pouquinho, faz o teste, é rápido, né? Com certeza. O teste é super rápido. Você vai ver se você tem alguma dificuldade pra longe, pra perto. E sem contar também que temos manutenção gratuita. Caso o seu óculos precise daquela plaquetinha, do parafuso, pode vir que a gente faz a manutenção totalmente gratuita. Muito bem. Então, sempre as melhores condições aqui de pagamento pra você comprar seu óculos de sol, seu óculos de grau, as melhores marcas, as melhores grifes. Os grandes lançamentos você encontra aqui nas óticas demais. Então, muito fácil de encontrar. Lembre-se de uma coisa. É a roxinha, não esqueça, a roxinha, ao lado aqui do mundo dos brinquedos. Então, meninas, muito obrigado, viu? Um abraço a todos que fazem aqui as óticas demais no centro de Santa Cruz. Ó, meninas, agradecer aqui o apoio técnico de Chagas Costa e daqui a pouquinho eu volto, tá bom?